E aí família, tudo verde? Bom gente, adivinha quem tá de volta e vai ser reapresentado no dia 2 de janeiro ao Palmeiras. Vou trazer essa informação pra vocês e também sobre o nosso adversário na Libertadores e algo curioso de um torcedor do River que fez um comentário e eu queria trazer pra vocês. Eu tenho um recadinho muito rapidinho pra passar e eu já volto aqui pra gente falar de Palmeiras, belezinha? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa. Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil. Se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido. Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo. Você não precisa sair depositando logo de cara. A Binomo, ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar. E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante, é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir. Mas não ache que parou por aí. Usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O valor de depósito de vocês vai dobrar. Isso mesmo, gente. Se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80. Ah, gente. Não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram. Eu também vou deixar o link aqui tudo certinho. Assim vocês vão aprender muito mais. Vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso. Tenha acesso também ao suporte da Binomo, baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos. Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. É só clicar e boa sorte. Então tô de volta. Só queria pedir o apoio com like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Ativando o sino de notificação aí pra vocês não perderem nada, nenhuma informação. Já vamos começar falando sobre River e Palmeiras, né? O próximo adversário do Palmeiras na Libertadores. Ontem a gente comentou um pouquinho sobre isso na live. Inclusive, gostaria de agradecer vocês que estavam presentes na live ontem comigo. Ao Júlio do Verdão sempre que participou. A Gi também que estava na live comigo. A gente comentou sobre o possível adversário do Palmeiras. Já tava todo mundo mesmo achando que poderia ser o River. E tem algo curioso de um torcedor do River, né? Que fez um comentário ontem e eu vou deixar o print aqui pra vocês. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre esse próximo adversário do Palmeiras. Eu falei, né? Inclusive falei isso na live. Que eu acho que o Palmeiras, se quer ser campeão, não pode escolher adversário. E eu acho que vai ser um bom jogo. Porque o River, assim como o Palmeiras, gosta de propor o jogo, né? O River não é aquele time que vai entrar, acredito, fechado. Ali jogando por uma bola. E aí o Palmeiras tem as vantagens, né? Do contra-ataque, de jogadores rápidos. Tem o Rony que é muito rápido. Temos o Verão também, que é bem veloz. Acredito que vai ser um grande jogo, tanto na ida quanto na volta. E vamos torcer pra que o Palmeiras consiga passar pra próxima fase, né? Sobre o que o torcedor do River falou. Ele... vou deixar o print aqui. Ele fala aí que com o sistema defensivo do River, né? Eles irão tomar 435 gols do Rony. É ótimo pro Palmeiras, né? Já vimos... já... Se o torcedor tá reclamando, eu acho que o torcedor é o porta-voz mesmo do clube, né? Se o torcedor tá reclamando da defesa, é porque o Palmeiras precisa explorar a defesa deles, né? E conseguir ali fazer muitos gols. Nós... aqui no Palmeiras é o contrário. Nós temos muita segurança na nossa defesa com o Everton, até mesmo com o Luan, que igual a Gi falou ontem, ele evoluiu muito ali ao lado do Gomes. Então, assim, estamos despreocupados, né? Com o Vim ali na lateral. Estamos bem tranquilos quanto a isso, né? Já o do River não me parece que estão felizes e que estão confiantes, né? Mas no futebol tudo pode acontecer. E só espero que o Abel tenha assistido, com certeza, né? Ele é muito competente, que consiga explorar essa dificuldade do River aí. Que o Palmeiras consiga fazer um ótimo jogo, tanto na ida quanto na volta, e que a gente possa se classificar pra próxima fase. E agora vamos falar aí sobre quem tá de volta no Verdão, gente. A notícia que metade da torcida não queria e metade da torcida queria, né? Porque tá muito dividido. É o Borja. Inclusive, eu trouxe ontem, falei um pouquinho disso na live, né? Que o Júnior Galanquilha provavelmente não poderia ficar com o Borja, não poderia comprar o Borja definitivo. O Borja ontem fez uma despedida, né? E aí, o futuro dele é voltar pro Palmeiras. Agora, se ele vai ser reintegrado ao elenco, não sabemos. Vai depender muito se o Abel vai querer. Eu acho que não tem clima mais pra ele voltar aqui. Posso queimar minha língua? Ele pode voltar e jogar muito com o Abel. Eu queria que isso acontecesse, né? Se caso ele for reintegrado, que ele queime a minha língua. Mas eu acho que o Meiras precisa pensar pra frente, tentar negociar, vender, emprestar novamente. O Borja aceita a sua opinião. Tem muita gente aqui que acha que o Borja deva voltar pra ajudar, porque nós estamos sem centroavante, né? O Luiz Adriano acaba sendo um bonequinho de porcelana, não podemos contar sempre com ele. Mas eu acho que o Rony tá dando conta do recado ali também, fazendo mais ou menos essa função aí, né? E aí eu queria saber de você, torcedor. Se você ficou feliz com essa volta do Borja. Ah, só um detalhe importante. O Borja não vai ser inscrito, tá? Pra semifinal da Libertadores. O Palmeiras entende que nós estamos com o elenco bem fechadinho. Não tem o porquê inscrever, né? O Borja. Provavelmente se ele voltar e for reapresentado, apenas vai fazer trabalhos físicos e tal. E aí vai depender muito do Abel mesmo. Se o Abel vai querer contar com o Borja pra 2021 ou será que o Borja vai ser vendido, emprestado. Quero saber a opinião sua, torcedor. Deixa aqui nos comentários. Vamos ver aqui o que a torcida do Palmeiras quer. Se quer o Borja de volta ou se não, né? Deixa o Borja pra lá mesmo. Mas que ele volta, isso já é certeza. Já sabíamos, né? Que o Júnior não teria essa grana pra comprar o Borja agora. Então é isso, torcedor. Se aparecer mais informações do Palmeiras, eu volto aqui e trago pra vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Me sigam lá nas redes sociais, viu? Facebook, Cássia Poge, Twitter e S Palestrina. E também no Instagram, que eu tô sempre postando o meu dia a dia lá. O Instagram que é K com H, underline, Poge. Belezinha? Tamo junto, até o próximo vídeo. E avante, palestra.